Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Portal Fintechs Brasil, esse é nosso canal no YouTube, o meu nome é Leia De Luca, eu sou editora-chefe do portal e hoje eu tô aqui com o Renato Herz, que é o CEO da Lean Capital, uma fintech nova e ele vai explicar pra gente qual o propósito da fintech, por que que ele e os sócios criaram essa nova empresa aí para fornecer crédito justo, com juros que fazem sentido para os empreendedores brasileiros, que é uma coisa que tem pouco, tá em falta mesmo no mercado. Então, em primeiro lugar, Renato, muito obrigada pela sua participação, pelo seu tempo e vamos lá, conta para os nossos aqui telespectadores quem é a Lean Capital. Obrigado pelo convite, saudações aí para o nosso público no YouTube. A Lean Capital, ela surgiu para trazer para o empreendedor e para o empresário brasileiro juros que fazem sentido. E juros que fazem sentido para o empresário e não para os bancos que estão concedendo esse crédito. Ela é fruto aí da minha paixão por finanças e da frustração do empreendedor brasileiro acessando o mercado de dívida corporativa. tempo que eu vim do lado negro da força, passei muito tempo trabalhando em finanças, passei para auditoria, fui analista e gestor de fundos de investimentos e tive também do outro lado da mesa. E vi um tom duro, penoso e árduo até a caminhada do empreendedor buscando crescer um negócio no Brasil e acessando o mercado de dívida. Certo, Renato, e me conta então como é que você faz isso funcionar na prática, né? O que que você usa para fazer essa análise que gere essas ofertas de crédito com juros que fazem sentido? E como é que vai ser a distribuição disso? Quem está com você nessa jornada? Vamos lá. A nossa estratégia aqui, ela é baseada em três pilares principais. O primeiro pilar é tecnologia, o segundo pilar é originação e o terceiro pilar é o mercado de capitais. É tecnologia para quê? Tecnologia para o embarque do cliente, para o embarque da empresa e para a análise de forma rápida e assertiva. A gente acredita que no mundo que a gente vive hoje, as informações que você precisa para fazer uma análise de crédito assertiva, elas já estão disponíveis em alguma base de dados. Eu acho que é o único momento que você vai ver alguém agradecendo ao fisco brasileiro nessa sistematização de dados. Com o advento da nota fiscal eletrônica e do SPED fiscal, a gente consegue ter todas as informações necessárias para a análise de uma empresa, já em um determinado formato. Então, a gente está investindo muito aqui, a gente tem uma equipe já de 12 pessoas na área de tecnologia. tecnologia, o nosso CTO, o Hector, o Tico, ele tem um arquiteto, tem quatro duplas de front-end e back-end, tem um desenvolvedor mobile e tem um cientista de dados já na equipe. E essa equipe, ela está trabalhando no quê? Ela está trabalhando nessa metodologia para captura e análise de informações já disponíveis em outras bases de dados. Então, o que a gente quer? A gente quer reduzir aquele fluxo de e-mails e documentos em PDF e assinaturas físicas e fazer isso de uma forma rápida e acertiva. Então, o primeiro bloco é a tecnologia, mas, no entanto, a gente não acredita que a máquina substitui o homem. A máquina é uma ferramenta para o homem. Então, quando a gente pensa no segundo bloco, o estratégico, que é a originação, para a gente o canal, ele é muito importante. Como é que a gente está pensando o canal aqui? A originação dessas oportunidades, a originação dessas empresas. É uma estratégia multicanal, onde a gente vai ter o inbound, que é a geração de leads aí no mar aberto da internet, a gente acredita nisso, a gente vai ter o outbound também, a gente vai ter uma força de vendas interna. Mas a nossa grande aposta aqui é no que a gente chamou do Agente K. O que é o Agente K? O Agente K é um empreendedor, um empreendedor que faz a gestão da sua carteira de clientes na conta. Toda plataforma tecnológica, ela está sendo desenvolvida como uma ferramenta de trabalho para esse Agente K. E o Agente K, ele é responsável por originar a operação e também por acompanhar o ciclo de vida daquela operação. Ele é remunerado tanto na originação, quanto na cobrança, quanto na conclusão da operação. Então, esse canal aqui é muito importante. E tem o quarto canal, que são os parceiros de originação. Existem outras empresas de serviços B2B que podem ter uma complementaridade. Então, esse aqui é o terceiro bloco da estratégia. Então, a gente tem tecnologia, a gente tem distribuição. E o terceiro bloco da estratégia é o mercado de capitais. Todo mundo pergunta para a gente, de onde vai vir o dinheiro? É interessante se você cair em uma... Era exatamente essa a pergunta que eu ia fazer agora, Finasco. De onde vem o dinheiro? É super interessante. A gente pega, em grandes números, o sistema financeiro nacional, o estoque de dívida no sistema financeiro nacional, são os dados do Bacen, é de 3,9 trilhões de reais. Dentro desse estoque de dívida, você tem 1,7 trilhões de reais que são créditos para a empresa. Então, esses 1,7 trilhões, 1 trilhão de reais são recursos livres, que são recursos não direcionados. Dentro do 1,7, você tem recursos, por exemplo, da poupança, que são direcionados para o mercado imobiliário, parte para o agrícola, você tem FIFGTS, você tem BNDES, então que são recursos regulados. Então, os recursos livres são 1,1 trilhão de reais. Então, isso daqui é o estoque de dívida no Brasil. Do outro lado da balança, você tem o estoque de investimentos, de fundos de investimentos. Você tem uma indústria no Brasil, hoje, de 5,9 trilhões de reais em fundos de investimentos, mais 1 trilhão de reais na poupança e mais 1,8 trilhão de reais em depósitos à vista nos quatro maiores bancos do Brasil. Então, você tem uma massa aqui de dinheiro muito grande. Você pega esse subgrupo aí dos 5,9 trilhões de reais em fundos de investimento, 80% disso está alocado, hoje, em fundos de renda fixa, multimercado e fundos de previdência. E o que acontece? Tem muita viúva e órfão, hoje, do CDI. Você pega aí, 5 anos atrás, não faz nem tanto tempo, 2014, 2015, o CDI a 14,5, 15% ao ano, renda fixa, ela faz sentido, multimercado faz sentido. Hoje, nos níveis atuais do CDI a 2,75, essa massa de capital está buscando retorno. Então, o que a gente está construindo? A gente está construindo aqui uma estratégia onde a gente vai construir diferentes produtos de investimento para distribuir, e a distribuição aqui já está bem desenvolvida. As plataformas estão bem desenvolvidas. É claro que a gente vai começar com investidores institucionais, com investidores qualificados, para os primeiros fundos, mas depois tem toda essa massa de plataformas onde a gente pode empurrar e trazer dinheiro para trazer juros que fazem sentido também para os investidores. Interessante, Renato. Me conta, então, você já falou um pouco da sua experiência e dos sócios, mas quem é que está hoje no time com você? E você falou que é um time multidisciplinar, você já falou da área de TI, então, fala um pouquinho, quem são os seus sócios aí? É uma constelação interessante aqui, é uma galáxia interessante em uma galáxia alternativa aqui. Acho que esse é um ou o nosso principal diferencial. A gente olha o balanço patrimonial, quem está acostumado com a área de balanço, você tem lá o ativo, o que é o nosso ativo? O nosso ativo são os nossos clientes na conta, é a nossa originação. O nosso passivo são os investidores, é a distribuição, como eu estava descrevendo para você, no mercado de capitais, a gente tem os FIDICs. O que é o nosso patrimônio líquido? O nosso principal patrimônio são, de fato, as pessoas. Eu tenho aqui, eu tive a sorte de conseguir trazer cofundadores brilhantes e super complementares. Quem são os meus cofundadores aqui? Nós somos em cinco cofundadores. Eu estou com... Hoje tenho o cargo de CEO, mas eu tenho aqui comigo nessa jornada algumas pessoas muito interessantes. O primeiro a se unir aqui comigo foi o Luther. O Luther é um profissional genial de comunicação. A gente começou a trabalhar junto, ele trabalhando como freelancer. Trabalhamos juntos por seis meses, aí eu fiz o convite para ele se juntar como sócio. Ele está como sócio já há seis meses, estamos trabalhando juntos há um ano. O Luther tem duas grandes missões. Ele é um cara super experiente na comunicação, esteve representando o Brasil em Cannes na comunicação. Ele tem duas grandes missões. Uma missão é a parte de experiência do usuário. A gente precisa ter uma plataforma que entregue tanto para o cliente final quanto para o agente caro, uma experiência de usuário que seja muito agradável e inclusiva, que atrasse o cliente. Então, ele tem essa grande missão, o Luther. E a outra grande missão que o Luther tem é a comunicação tradicional, colocar a nossa palavra na rua para fomentar a originação de clientes. Então, o Luther é o outro cofundador. A gente tem aqui como cofundador também o Tico, o Hector. O Tico é um profissional, é um ser humano fantástico. Ele é super experiente, tem mais de 30 anos de experiência no desenvolvimento de software. Tem uma história de vida super bacana. Ele é cubano. Ele foi CEO da empresa de desenvolvimento de software estatal cubana. 4 mil desenvolvedores trabalhando para ele. E acabou vindo aqui para o Brasil, devido a diversas circunstâncias. Ele trabalhava comigo na minha empresa anterior, que era uma empresa de tecnologia agrícola. Então, a gente já trabalhava junto. Conversei com os meus, hoje, ex-sócios, que iam fazer uma oferta para ele. Eles falaram, ótimo, que a gente não usa aqui o potencial dele. Ele é um empreendedor de natureza. Então, ele veio e começou a construir a equipe dele. Então, falamos do Luthor, falamos do Tico. Temos aqui também como CEO responsável pelas operações o Bruno Chiminazzo. O Brunão, ele é meu primo do outro lado do Jordão. A gente se conhece já há 15 anos. A gente trabalhou junto na Ernest Young, quando a gente fazia a M&A Advisory. Ele trabalhou, a gente trabalhou junto. Eu acabei saindo da Ernest para me tornar investidor profissional. E ele acabou saindo da Ernest para trabalhar nas investidas de fundos. Ele trabalhou na área financeira de algumas investidas da GPM Investimentos. E a gente sempre teve uma afinidade muito boa. Tentamos fazer outros negócios, sempre conversamos muito sobre o negócio. E agora, as nossas duas linhas do tempo se encontraram e estão aqui construindo o sonho com a gente. E o quarto cofundador, que completa a nossa linha de frente aqui, é o Faustinho. Quem é o Faustinho? O Fausto Moraes. Ele é o maluco do Itaú BBA, que escutou o maluco da Solintech, que falou que ia fazer um CRAW. Certificado em inscrição do agronegócio, uma operação de renda fixa. E foi o primeiro contato que eu tive com esse mercado de crédito privado. A gente começou a trabalhar junto nessa operação em agosto de... A gente, na verdade, começou a trabalhar junto ao redor de abril, maio de 2019. A gente conseguiu fechar essa operação em agosto, setembro de 2019. E a operação do CRAW da Solintech foi o gatilho, foi ali o momento eureca para montar a Link Capital. Então, o DNA do Faustinho está aqui na Link Capital desde o início. A gente vem conversando a respeito da oportunidade, desde que a ideia surgiu. E há cerca de um mês e pouco atrás, as nossas linhas do tempo se encontraram, ele topou e veio aqui ajudar a construir o negócio conosco. Então, essa daqui é a linha de frente. A gente já tem uma equipe hoje, não sei se são 17 ou 18 profissionais dedicados na operação. Aqui, hoje, ainda muito focado em tecnologia, em desenvolvimento, começando a crescer em comunicação. E, além dos... Acho que já são 18. Já são 18 que todo dia vai adicionando gente, a gente se perde nas contas e está sendo acelerado. Então, são 18 pessoas dedicadas. E, além das 18 pessoas dedicadas, a gente já tem uma rede de... São 10 agentes K, sendo que 6 deles têm um perfil que é um fit perfeito. Estão trazendo operações, têm um encaixe perfeito com a nossa estratégia aqui. Então, esse aqui é o começo do sonho. Legal, Renato. Para terminar, eu gostaria que você falasse um pouco de uma outra preocupação sua, muito relevante, né? Sobre... Eu queria que você falasse a relação que a Lean Capital tem em fomentar o capitalismo consciente, né? Então, conta para a gente esse outro pilar aí de vocês. Isso aqui é parte integral da nossa filosofia de vida e da nossa estratégia. Eu acho muito importante, assim, todos nós aqui, nesse ambiente, toda a audiência da Fintechs Brasil, de alguma forma, ter uma posição de liderança. E eu acredito que a melhor forma de exercer a liderança é através do exemplo. Eu acho muito importante trazer o CPF para o CNPJ. Eu, pessoalmente, já tenho cerca de 9 ou 10 anos que, entre 10 e 20% da minha renda líquida, eu dedico para causas que eu acredito. Sou envolvido com algumas causas diferentes. Em anos não tão bons, eu dedico 10% da minha renda. E em anos melhores, eu dedico 20% da minha renda. E eu acho que é muito importante a gente trazer isso para o negócio. Eu conversei desde o início, eu converso com os nossos sócios, e a gente está trazendo isso aqui para a companhia. Não só para a companhia, como também para o cliente. A gente está desenvolvendo aqui um processo onde, na contratação do empréstimo, o cliente pode escolher para que causa, ele quer que um percentual do lucro daquela operação seja destinado. Então, ao final da operação, passa a régua, a gente vê quanto deu de lucro da operação, a gente vai destinar um percentual da operação para a causa que o cliente escolheu. E aqui tem duas perspectivas. Tem essa perspectiva, tanto da liderança, por exemplo, quanto uma perspectiva mais sutil aqui da utilização de conceitos de behavioral finance. Eu não sou um entendedor de behavioral finance, mas eu sou muito curioso no tema. E o Dan Ariely, que é uma das grandes cabeças nesse tema, já está aplicando isso aqui na contratação de seguros nos Estados Unidos. Ele é sócio da Lemonade, que é uma seguradora nos Estados Unidos, e é onde o cliente tem essa opção. O mercado de seguros é um pouco diferente. Você tem uma meta atuarial, quanto tem que dar de retorno naquela pólice, e ele fala, o que dá de excesso de retorno nessa pólice, a gente vai distribuir para a causa que você escolheu. E qual o impacto disso daqui? Eu acho que tem o impacto da construção de uma relação com o cliente, e também tem o impacto, num segundo momento, quando as coisas não vão tão bem, de você fazer também, de uma forma sutil, a cobrança do cliente. Ele fala, olha, a gente entende as coisas, muitas vezes a gente passa por desafios, mas você fez um compromisso de doar para tal instituição. Então, mesmo não pagando aqui a sua parcela, olha, está aqui um link, está aqui um boleto para você fazer uma contribuição. Pelo menos a parcela do que você se comprometeu para a instituição que você escolheu. Isso aqui também seja uma forma de fazer um nudge, que é o termo técnico do Behavioral Finance, para o cliente, tanto na sua hierarquia de pagamentos, quanto quando as coisas forem ruins, a gente lembrar para ele que as coisas vão melhorar e que ele deve continuar aí com os atos positivos. É muito legal isso, viu? Bem legal mesmo. Bom, Renato, muito obrigada. Boa sorte, sucesso aí para o Link Capital. E a gente se vê algumas vezes mais para frente para você contar como é que está a evolução do negócio. Então, obrigada e até uma próxima vez, Renato. Obrigado, obrigado, Léo, e obrigado à audiência do Fintex Brasil.